Que papai noel não vem Mas quem precisa de papai noel Você tem vontade de voltar a trabalhar com a gente? Eu não dublo mais O que aconteceu contigo? O que a gente vai fazer? Ele não quer cooperar Ele não! Ele não está conseguindo Alô, Cíntia, é o gorila Gorila? Você? Estou com saudade de você Alô, Ariosto Eu reconheço a sua respiração quando você escuta a minha voz Alô Coisa linda, você já ouviu falar no gorila? Do quem? O gorila é um poeta telefônico Nunca me senti tão sozinha Ai, janela Que janela? É, eu quero pular Desculpa, será que alguém não empurrou essa moça da janela e está querendo que você leve a culpa? Ou será que não tem alguém simplesmente querendo que você fique maluco? Cuidado, gorila Eles vão pegar você Olá, Valéry aqui Rumores circling the Star Wars franchise Is that the second Star Wars spin-off Will center on the long-standing conflict Between both Han Solo and Boba Fett With filmmakers Jon Favreau and Matthew Vaughn Reportedly in line to direct The project is set somewhere between Star Wars Episode III Revenge of the Sith And Star Wars Episode IV A New Hope While the first spin-off Rogue One Which is set for a December 2016 release Is reportedly influenced by military and war movies This movie will explore themes from westerns and other bounty hunter films The movie is expected to hit theaters in 2018 Between Star Wars Episode VIII and IX Download our Filmes Now app Available for both Android and IOS Bye bye